São duas ocorrências, viu? A primeira, a equipe do TOR, Tático Operacional Rodoviário, estava da GO070 para a GO040, quando abordou um carro em que tinha um motorista de aplicativo e ele estava levando droga, entregando droga para uma pessoa. Vamos saber aqui com o Tenente Coronel Rogério Batista, boa noite. Como é que foi essa ocorrência? Boa noite, boa noite a todos, boa noite Silvio e E. Hoje foi um dia muito produtivo, muito movimentado, batendo rodoviário, mas muito produtivo. A primeira ocorrência aconteceu no período da manhã, quando a viatura abordou um sandeiro, que seria um motorista de aplicativo, e ele estava transportando duas peças de maconha, aproximadamente um quilo. E através disso, prontamente, ele informou quem era o mandante daquela entrega. A viatura deslocou o endereço citado e lá deteve o traficante mais nove peças. Diante disso, foi dar a voz de prisão contra os dois e levar para a delegacia. Isso foi no período da manhã. Foi no período do Vespechino, outra equipe do TOR, em patrulhamento de GO040, viu uma motocicleta com uma sacola na mão, onde foi fazer a abordagem e os motocicletas evadiam-se. Diante disso, foi feito um acompanhamento e essa moto envolveu um pequeno acidente. Fez a detenção do condutor e ele estava com uma porção também, com duas peças de maconha, pequenas porções de maconha e uma quantidade de dinheiro, que caracterizava o tráfego. E ele estava perto da residência dele, franqueou as equipes locais até a residência, onde foi apreendido mais sete pedaços de maconha, mais sete peças de maconha. Diante disso, o TOR, em duas ocorrências, nós fizemos a prisão de três indivíduos e com mais 22 quilos de maconha. E nessa segunda ocorrência ainda teve dinheiro apreendido ali em espécie, que era fruto do tráfico de drogas. Justamente. Quase dois mil reais, balança de precisão, tudo isso materializando o tráfico de drogas. E essas pessoas presas já tinham passagens? Da primeira ocorrência, não. Às vezes já fazia essa modalidade, condutos não foram abordados, não foram identificados. A segunda era um cidadão que tinha várias passagens, inclusive por roubo.